Eita porra! Olha aqui, tá aí, tá aí, meu Deus do céu! Tá porra, menor! Olá, meu rapaziada, beleza? Eu sou o Jovem Epp, que sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo pra vocês, como vocês já estão vendo no título e na descrição do vídeo, uma shaders muito realista para Minecraft Bedrock Edition 1.19.40. Não sei exatamente qual é a versão que eu estou, mas é a última versão que lançou para Minecraft Bedrock Edition. E ela vai estar na descrição aí pra vocês que quiserem estar baixando, tá beleza? E bom, rapaziada, eu vou estar trazendo essas shaders pra vocês aí em .apk. Como assim, vocês devem estar se perguntando, .apk? Bem, é um Minecraft que já vem com as shaders embutidas, digamos assim, rapaziada. Como assim um Minecraft com as shaders já embutidas? Bom, você vai baixar como se fosse um Minecraft normal, só que quando você instalar o Minecraft, ele já vai estar com essas shaders aqui automaticamente instalado, rapaziada. É um método aí meio que chatinho de vocês estarem baixando a nova versão do Minecraft, mas com esse método aqui, vocês não vão precisar se preocupar em estar extraindo arquivo, baixando o zip e tal e etc. Porque se vocês já pesquisaram no YouTube como instalar shaders no Minecraft 1.19, vocês sabem que é a maior dificuldade. E eu estou trazendo nesse método pra vocês porque, na minha opinião, é mais fácil de estar instalando, visto que não existe mais shaders em .amcpec e .zip. Se você instalar shaders assim, nesse método antigo, vocês já devem ter percebido que simplesmente não funciona, rapaziada. E eu estou hoje aqui, nada mais nada menos que com a Bicubic Shaders Ultra no Minecraft 1.19.41, se não me engano, rapaziada. Eu acho que é a .41. Enfim, é a última versão aí do Minecraft que lançou, tá beleza? E, rapaziada, essa shaders, ela está muito otimizada. Eu coloquei um contador de FPS aqui no cantinho da tela, como vocês podem estar vendo. E eu estou rodando aqui a 59, 60 FPS, dependendo do local que eu fico. Caio, às vezes, para 45, 49, porque ainda está renderizando esse mapa, rapaziada. Só lembrando pra vocês que, se vocês não foram inscritos, se inscrevam no canal, ativem as notificações pra não estar perdendo o meu vídeo. E deixe seu joinha pra mais pessoas estarem conhecendo essas shaders, conhecendo o meu canal e me ajudando a bater 50 mil inscritos, tá beleza? O download dela vai estar na descrição, de graça pra vocês. Vou estar mostrando mais um pouquinho do que ela adiciona e do que ela não adiciona pra vocês, tá beleza? Bom, coloquei aqui em primeira pessoa e, como vocês podem estar vendo, ela deixa aqui as sombras bem mais realistas e deixa também uma saturação bem legal no mapa de vocês, como vocês podem estar olhando. Mano, eu estou gravando aqui em 1080, 60 FPS e, rapaziada, por isso que está dando algumas quedas de quadros aí. Vocês podem ver que, às vezes, cai pra 40 quadros, principalmente quando chega perto da água. Porém, mesmo assim, mesmo gravando, dá pra jogar normalmente Minecraft com essas shaders. Um dos pontos que eu mais gostei nessas shaders aqui foi a questão da água dela, que eu achei bem realista, como vocês podem estar olhando, tem uma textura que lembra muito as shaders do Java Edition. Ela tem um movimento na água, tem a questão de sombreamento mais realista e, galera, vocês podem ver que está meio que anoitecendo e está ficando meio alaranjado. Olha só isso, se liga só nessa imagem. Mano, está uma coisa surreal de linda, meu parceiro. Vou entrar aqui na água pra vocês verem que não tem nenhum tipo de bug. Ela tem, sim, um movimento aqui das ondas aqui debaixo da água, tá beleza? Eita, está anoitecendo, não vou nem precisar estar colocando de noite. Vou estar colocando aqui uma no chão pra vocês estarem vendo a iluminação dela. E a iluminação dela é essa, rapaziada, mais avermelhada, um tom mais quente, digamos assim. Ela deixa tudo, na verdade, mais saturado, deixa mais bonitinho. A grama fica mais verde, o fogo fica mais vermelho. Enfim, ela deixa tudo bem mais bonitinho, meu parceiro. Eu vou estar fazendo agora um portal pro Nether pra vocês estarem vendo como que ficou essas shaders aqui lá, tá beleza? É, acabei de fazer um portal aqui meio tortão, mas já dá pra vocês perceberem aqui que ele tá funcionando. Então, isso é que importa. Eu vou entrar aqui no Nether e vamos ver como é que essa shader se comporta lá, mano. Pronto, galerinha, acabei de spawnar no Nether. E como vocês podem estar olhando, ela deixa a iluminação aqui bem realista, rapaziada. Ficou uma coisa muito bonita. Os blocos de iluminação ficam realmente iluminados. Os blocos aqui do Nether ficam mais avermelhados. Como eu falei pra vocês, ela aumenta um pouquinho a saturação, nada de exagerado. E eu gostei bastante, rapaziada, desse tipo de coloração aqui, dessa iluminação em si. E, rapaziada, como vocês podem estar olhando, tem aqui algumas partículas pelo ar que deixou o clima bem mais bonito. Ficou uma coisa muito linda. E se liga só na cor da lava, rapaziada. Não tem como vocês confundirem essa lava aqui. E ao contrário de outras shaders que eu trouxe, essa aqui você pode jogar tranquilamente sem precisar de tochas aqui no Nether, tá? Mas eu sempre recomendo a vocês que joguem com tochas no Nether. Mas é isso, rapaziada. Essa daqui é a Bcubic Shaders para Minecraft IPA 1.19. Espero que vocês gostem. O download vai estar aí na descrição, tá beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E... E... E...